Bora lá pessoal, Joveli aqui e hoje nós vamos jogar Brotaton, já dá pra ver que tem um monte de coisa aqui pra desbloquear. Isso aqui é a versão completa do game, tá? Eu finalmente consegui uma cópia da versão completa. Vamos dar um iniciar aqui. Tá rolando o Steam X Fest, mas eu tô jogando tanto jogão que eu falei, poxa, vou jogar um jogo que eu já conheço. Então bora lá, a gente pode começar. Temos o redondinho, 5% de PV máximo, 5% de velocidade, 8% de coleta, dificuldade máxima vencida, ok? Ok, temos o brigão, você começa com um punho, só que eu perco muito dano em alcance de armas de longa distância. Temos o louco, alcance com armas de classe precisa, velocidade de ataque começa com a faca, ok? Eu perco esquiva, eu perco engenharia, isso aqui é novo, não sei o que que é isso, e dano de longo alcance. Temos o patrulheiro, eu reduz 25% as modificações de PV máximo, você não pode equipar armas corpo a corpo. Eu começo com a pistola, aumenta 50% o modificador de dano no longo alcance, que é bom, mas eu ganho 50% de alcance. Eu tô entre o redondinho e o patrulheiro, mas como eu não sei quais as coisas novas que tem, eu vou pegar o redondinho, vai. Isso aqui, cada 20 inimigos, onda com essa arma, ok. Eu vou pegar, deixa eu ver, 1% de velocidade a cada 20 inimigos que você eliminar durante uma onda com essa arma. Isso aqui é bom, hein? Isso aqui é muito bom, gostei. Vamos pegar a perdaneira fantasma, perigo zero, pode ser. Isso aqui é uma arma milim, então é só aproximar. Lembrando que a gente tem que coletar o máximo de recursos que der aqui no início. A gente ganhou 1% a cada 20 inimigos. Eu acho que era isso mesmo, vou até reler esse aqui, vamos ver mais uma vez? Mais uma vez, ok. Upei. Vamos ver, armadura, sorte. Sorte é interessante, eles mudaram os ícones, cara, que da hora. Secundário, ok, dá pra ver as porcentagens. Eu vou pegar o dano, vai. Eu posso pegar também a daga do ladrão. 150 de dano de corpo a corpo, 50% de chance de ganhar um material e eliminar o inimigo com um acerto crítico. Eu não tenho um acerto crítico ainda, cara. Eu vou pegar a pederneira, vai. Vamos pegar mais uma pederneira, gostei. Vamos dar um re-roll. Vou pegar mais uma pederneira, pode ser. Isso aqui seria bom, hein. Mais inimigos, PV máximo. Não, mais dano em PV máximo. Ahn, gera mina terrestre, casa 12 segundos, causa daniária. Ó, tem uma perfuração em acerto crítico. Cara, eu vou roletar. Mais uma roletagem. Vou pegar... Eu posso travar as coisas também, né? Eu tô esquecendo disso. Remove a velocidade dele, vamos pegar isso aqui. Recuperação e o perco de sorte. Não. Ahn, mais um re-roll. Deixa eu ver... Velocidade. Eu perco sorte? Não. Pode dar re-roll. Vou pegar mais um desse. Temos o cetro fantasma. Mais um de PV máximo a cada vídeo de inimigos que você eliminar. Isso que parece ser interessante. Vamos travar. Simbora. Ok. Ok. Vamos coletar isso aqui. Ok. Pô, então tem build fantasma agora, basicamente. Eu lembro de ter visto isso na demo, eu acho. Ou eu tô viajando. Eu posso ter visto um vídeo também. Não sei. Lembrando aqui, galerinha, deixa aqui o like maroto. Se inscreve aí, ativa o sininho, porque vocês ficam por dentro de todos os vídeos. Ajuda pra caramba quando vocês deixam um like no início do vídeo, tá? Quando vocês deixam um like quando o vídeo sai, o YouTube acaba recomendando pra mais pessoas. Vamos terminar isso aqui. Foi. Peguei só um nível. Recuperação de PV. Dano. Armadura. Eu vou pegar dano. Vamos pegar dano. Eu vou pegar o dente horroroso. Emove a velocidade deles, é interessante. Que aí se eles ficarem mais fortes, a gente não tem perigo de preocupar. Isso aqui eu vou manter travado. Vamos renovar, vai. Deixa eu ver. Empurrão. Isso aqui parece ser bom. Vamos roletar de novo. Chance de atrair instantaneamente o material deixado. Gostei também. Mais um re-roll, vai. Só mais um. Tá, simbora. Vai ser isso aqui mesmo. Eu tenho que começar a coletar as coisas que eu tô guardando também, hein. Tem este ponto. Vamos ver se eu consigo coletar pelo menos uns dois níveis aqui. Um já foi. Pera aí. Aquele item de coletar automaticamente pode ser bom que aí a gente não precisa passar pelos inimigos pra coletar as coisas que tá dropando. Pode ser muito bom. Tá, tá começando a fazer os montinhos de inimigo. Sete segundinhos. Peguei isso aqui. Mais um nível. Quase, ok. Peguei. Ganhou um PV máximo ali. Foi. Tá. Engenharia. O que que engenharia faz? Nível atual. Dando corpo a corpo. O que que engenharia faz, cara? Deixa eu ver. Aumenta o poder de suas estruturas. Outro atributo primário não afeta a estrutura, mais os poderes secundários. Sim, perfuração, rebote. Parece ser algo interessante. Eu vou pegar velocidade de ataque, vai. Ou sorte também. Pode ser sorte. Vamos pegar sorte. Eu vou pegar também PV máximo. Interessante. Vamos pegar isso aqui. Vou adicionar empurrão. Vou pegar a chance de atrair. Dano longo. Dano de longo alcance. Dano elemental, mas eu perco velocidade. Não, não quero isso não. Dano elemental. Chance crítica esquiva. Eu perco um pouquinho de alcance. Eu vou travar isso. Dano corpo a corpo. Dano de longo alcance. Perco um de recuperação de PV. Pode ser. Vamos roletar. Cara, mais 1% de dano a cada 20 inimigos. Ou velocidade de ataque. Eu acho que é de velocidade... Vamos montar só velocidade de ataque, hein. Vai ser mais interessante. Tá, etérea. Eu perco a armadura, mas eu ganho esquiva. Basicamente. Se eu pegar a 6, eu vou ter 30% de esquiva e menos 5% de armadura. Vamos roletar, vai. Armadura, engenharia, PV máximo. Pô, isso aqui é bom, hein. Isso aqui causa dano de fogo. Deixa eu travar isso aqui. Embora. Já gostei. Pera aí. Será que esse... Nossa senhora. Será que esse bônus de inimigos... Eles combam? Ou cada arma vai dar um... Por exemplo, se eu matar vários inimigos com a faquinha, eu ganho velocidade de ataque. Então, se eu tiver só faquinha, estaca mais rápido. Seria interessante saber. Vamos coletar isso aqui. Ai, caramba. Coletei. Pera, desce. Tá. Deu pra upar uma vez. Dando corpo a corpo, coleta. Eu vou pegar mais corpo a corpo, vai. Tá, o burn a gente quer. Não vai dar pra pegar dois juntos, vai. Vou pegar burn isso aqui e vou guardar esse. Vamos roletar. Isso aqui tem limite? 1% de velocidade de ataque. Tá, não tem limite. Mas eu vou arriscar fazer isso. Vou pegar só essas coisas aqui, basicamente. Recuperação de vida. Consumíveis. Não. Do jeito que tá aqui, se embora. Deixa do jeito que tá e vamos embora. A gente conseguiu adicionar empurrão também. Então, se começar a fechar muito, pelo menos dá uma empurradinha neles. Pera aí. Eu preciso completar minhas armas. Tá faltando mais uma faquinha dessa espectral aqui. Faquinha de fantasma. Até porque aí a gente vai completar o dano do etéreo lá. O efeito etéreo, na verdade. Pera aí. Pera aí. Ganhou um coração a mais. Pera aí. E a gente completou a conquista também de sobrevivência. Tá, elimine 300 inimigos e sobrevivência. Ahn... Roubo de vida é interessante. Velocidade de ataque pra escalonar também é interessante. Eu vou pegar roubo de vida porque eu tô com menos 1. Isso aqui me dá dano. Aqui me dá PV máximo. Risa a questão. Vou pegar isso aqui. Vou pegar isso aqui. Não sei se eu gostei disso aqui, na verdade. Hum... Ahn... Dano de perfuração. Vamos roletar, vai. Coleta, dano corpo a corpo. Tesoura de poda. Invoca um jardim que cria uma fruta a cada 12 segundos. Queimadura passa para o inimigo mais próximo. Isso aqui é bom. Pode salvar. Dano de explosão, não. Vamos roletar. Deixa eu ver... Isso aqui não. Alcanjo de coleta. Mais velho de coleta. Eu perco um pouquinho de esquiva. Hum... Não sei. Esquiva a gente tá ganhando bastante pela... Pela sinergia. Mas eu vou roletar, vai. 1% de dano por 1% de velocidade. Isso aqui comba muito. Por 1% de velocidade permanente que você tenha. Mais 2. Eu perco um pouquinho de dano. Vou guardar. Mais um rerou. Tá, é isso. Bora. Tenho que trocar essas coisas pelas faquinhas agora. Pô, aqui esses bichos do casco aqui já tá mais difícil de morrer, hein. Tenho 30 de HP no momento. Pera aí. Conquista alcançada. Coleção 1. Pera, vem pra cá. Vem mais pra cá. O pau já tá comendo. Ó, ali. Colete materiais. Apareceu ali embaixo. Pera aí. Tem que desviar. Ó, tem uma árvore. Vamos ver se a gente consegue quebrar ela. Dá mais um nível. Tá quase. Tô quase o pano. Tô quase o pano, velho. Me dá mais um nível. Subi, ok. Tá safe, tá safe. Já subi. Tá, eu consegui pegar dois, basicamente, de vida máxima. Ou de vida armadura. Eu vou pegar armadura, vai. Coleta, alcance. Vamos pegar alcance. Isso aqui a gente quer muito. Isso aqui a gente quer também. PV máximo. Vamos travar isso aqui. Dá pra pegar também. 7 PV máximo. 5% de dano. Tá. Eu vou vender isso. Reciclar. Vou reciclar isso aqui também. Eu quero só as facas. Vou roletar. 2% antes de causar dano à inimiga aleatória. Quando o inimigo morre, isso aqui é bom. Isso aqui tá travado também. Alcance de coleta. Pode travar. Triturador. Simbora. Já gostei. O ruim só é que eu tô com 4 faquinhas dessas só. Pera aí. Eu vou tentar não ficar encurralado. Porque dependendo da situação, vai... Nós vamos ser macetados aqui. Pera aí. Dropou a caixinha ali. Ai, caramba. Eu esqueci que não tem dash aqui também. Coletei uma caixa. Vem pra cá. Bom que a gente aplica slow neles, pelo menos. Acho que talvez o item do fantasma aqui adiciona dano seja interessante a gente pegar, hein. Ou a gente pegar mais upgrades que aumentam o nosso dano. Pera aí. 4 segundinhos. Dá mais um nível. Upei, ok. Foi. Ó, mas essa aqui a gente já perdeu metade da vida. Cara, é de graça? Eu vou pegar. Pode ser, vai. 2 PV máximo. Dano do corpo a corpo. Velocidade de ataque. Pode pegar. Armadura eu vou pegar. Área de explosão. Cante de coleta. Eu vou pegar isso aqui. 54. Dá pra pegar um desse e um desse. Foi. Área de explosão pra gente tanto faz. Porque eu não tenho nada com explosão. Então, pera aí. Nossa, agora é os bichos grandes. Essas fases com pouca criatura também, a gente vai ficar um pouco nerfado. Porque como tem menos criatura, vai estacar menos vezes a nossa passiva da arma. Ai, caramba. Ok. Nossa, um hit dele só arrancou muita vida. Sobe mais. Ai, ai, ai. Meu amigo. Tá fechando muito isso aqui. Já vi que eu tô precisando de mais sorte. Dropar umas árvores a mais. Coletei uma caixinha. É 7 segundinhos, pô. É só eu tentar não me arriscar muito. Tentar não me arriscar muito e ficar de boas. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Colete consumíveis. Ok, 20 consumíveis e a gente liberou conquista com fome. Queimadura passa pra outro, pode pegar. Vamos pegar mais uma dessa. Atira 6 óleos alienígenas a cada 3 segundos, causando 20, no caso 50% de dano cada. Involca o jardim e cria fruta. Cara, eu vou guardar isso aqui, hein. Vamos guardar isso e isso. Roleta. 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 Eu não sei se eu quero faca. Roleta. Não dá mais. Ok. Então é isso. Pelo menos a gente tá com 5 facas agora. Uh! Esse do olho aqui é bom, hein. Jogar o olho a cada 3 segundos. Ou foi a mina que explodiu? Eu acho que tem esse da mina. Vem pra cá. Tá, foi a mina. A mina explodindo. Gostei, gostei, gostei. Causa muito dano em área. Vem pra cá também. Vou dar a volta por baixo aqui. A gente tenta pegar essa caixa ali agora. Inconsumível. Pera aí. E mais pra cá. Tá, contra uma multidão de inimigos, essa faquinha tá muito boa. Vamos coletar isso aqui também. Pera aí. Travessei. Tá, tem a mina aqui. Explodiu. Quando explode, causa bastante dano mesmo. Ok. 33 de dinheiro. Eu adiciono esquiva e perco 1 de armadura. Pode ser. Dano de longo alcance. 12% de dano. Vou pegar dano. Recuperação de PV. Esquiva. Vamos pegar recuperação de PV. Esse aqui eu vou pegar. Esse aqui eu vou pegar também. Vamos roletar. Tá, 8% de dano. Inimigos especiais aparecem no início da próxima rodada. Hum. Mas esses inimigos especiais é pra mais difícil ou é pra melhor? Essa é a questão. Não quero perder mais sorte do que eu já tenho, não. Tá, vai. Vamos arriscar. Permite a redamação gratuita dos itens da loja uma vez. Pode ser. Gostei. 3 de PV máximo. 3 de dano. 1 armadura. Velocidade e perco chance crítica. Chance de escriva. Chance crítica. Vou travar isso aqui. Travar esses dois, vai. Dano de perfuração. O dano disso aqui é de quê? Crítico e a carga. Alcance. Eu não sei. E esse aqui? Seria dano. E eu acho que esse aqui seria dano de perfuração, né? Mas também não sei. Vamos roletar. Não, eu não quero nada disso. Simbora. A gente pegou bastante coisa agora, pelo menos. Vai ter fruta infinita aqui agora também, que a gente tem uma... Meu amigo, olha o dano disso aqui. É, eu tenho que coletar esses aqui mesmo de recuperação de vida. Mano do céu, é muito dano. É muito dano. Desvia. Dropa a comidinha aqui pra mim. Meu Deus do céu. Não, não deu, não deu. Morra pela primeira vez, a conquista. Ok. Vamos voltar pro menu. Vamos ver se liberou alguma coisa. Ah, liberou bastante coisa. Glutão. 50% de sorte. 1% de dano e explosão. Alcoletar consumível. Consumível tem 100% de chance de explodir. Isso aqui é interessante. Mas eu não vou pegar não. Eu vou pegar o sortudo, vai. Aumenta 100%, mas 100% de sorte. E aumenta 25% os modificadores de sorte. Chance de causar um de dano. Inimigo aleatório. Coletar o material. Eu perco velocidade de ataque. E ganho de XP. Aí eu já não sei. Aí eu já não sei, porque eu não quero perder XP. Quero par o máximo que der. Robusto. Mago. Vamos pegar esse carinha aqui das armas, vai. Vamos pegar o carinha das armas. Eu vou pegar SMG. Arma laser. Isso aqui é novo. Isso aqui não tinha antes, não. Revolve. Recarga de 3.7 segundos a cada 6 esparos. Cara, eu vou de pistola, vai. Sem modificadores. Simbora. Comecei com duas pistolinhas. Perfeito. Pera aí. Bom que a gente já sabe que tem que focar em armas de longo alcance. Aumentar o range, talvez. Melhorar uns críticos. Nossa, parada assim. Não vai dar pra opar de novo, não. Vai. Tá, cheguei em metade da vida. Metade da vida não, metade da barrinha. Vou pegar a velocidade de ataque. Mais uma pistola. Pegar uma dessa aqui. Alcança de coleta. Deixa eu ver. Vou guardar pistola medicinal. Roubo de vida é 40%. Isso aqui é bom guardar, hein. Eu não sei se eu quero isso. Mas seria interessante aumentar o acerto crítico, hein. Deixa eu ver. Dá pra pegar uns acertos críticos. Seria interessante. Vai-se embora. Pera aí. Fazer um personagem focado em crítico também deve ser muito bom, hein. Vamos coletar isso aqui tudo. Mais um pouco pra cá. É bom que ele não deixa a gente pegar a frutinha quando a vida tava cheia, não. Passei ele umas cinco vezes. Ah, mas ele deixou, na verdade. Só porque eu acho que eu tava errando um negócio. Faz sentido. Coleta chance crítica. Pode ser chance crítica. Vamos pegar mais uma pistola. Remove a velocidade de movimento. Isso aqui a gente quer. Dando corpo a corpo, não. Vamos roletar. Deixa eu ver. Vamos pegar isso aqui. Tanto isso aqui quanto isso aqui a gente quer. Vou só salvar. Vamos embora. Vou começar a guardar o dinheiro também. Vamos ver se eu pego só as coisas que aparecer. Que sejam do meu interesse. Se não for do meu interesse, a gente guarda o dinheiro. Vamos tentar fazer assim. É, ele realmente é liberado pra gente coletar a vida ali quando a vida tá cheia. Mas essa arma de recuperação de vida aqui eu achei interessante. Principalmente porque a gente tem bem pouca vida. Pera aí. Pega aqui. Mais um nível. Tá, foi bem no finalzinho. Vamos pegar chance crítica. Engenharia. Velocidade de ataque. Peguei. Tá, gera uma torreta, curte, projeto e causa de 10 danos. Já gostei. Isso aqui eu vou manter travado. Alcance de coleta. Coleta. Perco esquiva. Dog de longo alcance. Elemental. Perco velocidade. Não. PV massa. Recuperação de PV. Não sei. Seis olhos a cada seis segundos causam seis. Cinquenta por cento da vida de dano ao longo. De dano cada. Então seria seis vezes seis, trinta e seis. É uma arma que... Não é arma. São os itens que ajudam, né? Vamos pegar isso aqui mesmo. Vai. Agora essa torretinha aqui eu acho que vale a pena investir. Pera aí. Pegar o máximo dessas que der. Só não tô vendo ela atacando. Só não tô vendo ela atacando. Pera aí. Uma caixinha. Pega a caixa. Ok. Vamos tentar upar mais uma vez. Upei. Na verdade eu acho que eu só upei uma vez, né? Cinco segundos. Vamos ver se a gente pega a árvore ali pelo menos. A caixa não deu. Ok. Pelo menos uma a gente pegou. Dano de longo alcance. Vamos pegar de graça. Armadura. Dano corpo a corpo. Esquiva. Alcance. Vou pegar mais alcance. Eu vou pegar... Gera mais árvores. Isso aqui tá interessante também. Pode travar. Eu vou pegar isso aqui primeiro. Escopeta não dá. Cara, eu vou vender isso aqui. Pode ser. Isso aqui eu não quero, na verdade. Na real. Eu vou preferir pegar mais pistola. Vamos pegar isso de gerar árvores. Roletagem. Isso aqui é bom palpar. Combinar. Pode ser. PV máximo. Simbora. Não tem mais nada não. A torretinha tá aqui. Vamos deixar ela tentar atacar. Ah, ela ataca sim. Só que tem que chegar bem perto, pelo que eu tô vendo. Tem que tá bem perto dela pra... O inimigo, no caso, tem que tá bem próximo dela pra ela poder atacar. Pera aí. Porque a gente tá na onda 5 ainda. Primeiro nível. 19 segundos. Dá pra opar de novo. Pera aí. Pera aí. Esses monstros que tão atacando de longe também tá causando... Não tem problema. Ok. O bom dessa arma é que a gente conseguiu... Recuperar a vida rapidinho também. Cara, eu queria ter opado mais uma vez. Mas não deu. Tá sendo um por... Um por nível. Uma por fase. Vamos pegar isso aqui. Dona elemental pra mim. Tanto faz. Velocidade de ataque. Revolver. Vamos pegar o zóio. Pistola. Outra pistola. Não dá. Vou combinar uma. Outra pistola. Deixa eu ver. Salsicha. Salsicha a gente quer. Vai esparramar fogo. Pera aí. Ok. Cada três segundinhos. De certa forma é um dono a distância, entre aspas. Então vale a pena. Talvez vale a pena a gente pegar uma machadinha. Só que a machadinha vai atacar de perto. Não vai... E eu não posso equipar equipamento a pé. Então já não vale tanto a pena assim. Mas... Se desse, seria interessante. Porque ela ia combar a vida máxima pra gente. Ah, acho que esse aqui é o monstro especial que eu tinha falado. Entrega uma caixinha. Naquele item. Tipo, no início da fase ia ter um monstro especial. Caramba. Meu amigo. Vamos lá, pistola. Linhas da medicina. Recupere a minha vida. Ok. Mais uma turret. Gostei. 8% de dano. Dá pra pegar. Esse revolver tá muito bom. Mas eu não vou pegar. Vou pegar isso aqui. Elefante também é bom. Chance de causar dano quando coletar alguma coisa. Isso aqui é muito bom. Não quero nada disso. Pistolinha. Tem mais uma. Vou pegar. Deixa eu ver. Roubo de vida. É. É isso aqui. Eu poderia combinar elas também, hein. Hum. Vamos embora. Vai. Mantém primeiro. Cadê o monstro especial? É bom que tem duas agora. Com duas fica bem interessante. Cara, eles adicionaram muita coisa interessante no jogo. Vamos coletar isso aqui. Vamos árvore. Entrega alguma coisa. Não dropou nada. Tá mais difícil só de coletar o XP que tá no chão. Porque agora eu tenho que ficar andando pra lá e pra cá. Pera aí. Sobe um pouco. Use EA. Ó, tem mais uma árvore aqui. Dois níveis. Dois níveis. Dois níveis. Dois níveis. Dois níveis. Ok. Nossa senhora. A pancada. Olha a pancada. Pelo menos a gente vai pegar dois níveis nessa fase. Foi. PV máximo. 5% de dano. Mais aumenta 5% dos inimigos. Pode ser. Corpo a corpo não. Velocidade de... Eu vou pegar chance crítica. Vai. Roubo de vida. Dano elemental. Cooperação. Engenharia. Eu vou pegar engenharia. Vai melhorar o dano das turrets. Mais 5 de coleta. Mais 5% de inimigos. Mais um de PV de consumíveis. Eu vou pegar essa pistola. Vai. Eu vou combinar essas duas. Pronto. Agora eu pego essa pistola. Vamos pegar isso aqui também. Isso aqui também é bom. Roletei. Mais uma. Pode ser. Vai. Mais 15 materiais. Eu coleto uma caixa. Eu perco velocidade. Isso aqui vai me dar velocidade de ataque. Alcança. Eu perco um de armadura. Eu gostei. Eu gostei dessas duas coisas na verdade. Vamos roletar. Armadura. Engenharia. Perco PV máximo. É porque eu já estou com pouco PV. Eu não vou pegar aquilo ali não. Longo alcance da elemental. Pode travar. Tá. Foi. É isso aqui. Agora a gente só precisa pegar as coisas que a gente travou basicamente. A gente só precisa pegar as coisas que a gente travou basicamente. Essa pistolinha aqui da medicina é boa hein. É muito boa. Eu só preciso de outra pistolinha dessa. Pra eu poder misturar as duas ali. E aí eu liberar o slot. Pra eu pegar mais pistola. Eu curti bastante as pistolas. Vou pegar isso aqui. Vira tafu. Pera aí. Onda 8. Dá uma caixa. Eu não vou upar nem uma vez. Não é possível. Tá. Peguei sobrevivência 2. A conquista. Pera aí. Debracar um pouco. Coletei. Nossa senhora. Olha o dano que aquele ali me deu. Tem que tomar cuidado com esses hits hein. Tá. Um upgrade. Isso aqui é bom. Chance de causar dano. Inimigo aleatório. Quando o inimigo morre. Recuperação de PV alcance. Vou pegar alcance. Vai. Velocidade de ataque. Peguei. Peguei também. Cetro. Ele é de alcance cara. PV máximo a cada 18 min. Que você eliminar durante a onda. Com essa arma. Isso aqui que é o problema. Com essa arma. Porque. Eu acho que não vai alimentar muito. Muito inimigo. Aumento o dano. Perca alcance. Coleta. Esquiva. Dando corpo a corpo. Dando de alcance. Vamos renovar. Vai. Tem uma pistolinha aqui ó. Uh. Isso aqui eu quero. Coletar material. Hum. Não. Isso aqui eu quero também. Se embora. Pô. O metralhador ali vai ser da hora de pegar. Tá chegando o momento que a gente tem que ficar perto das nossas turrets hein. Tá chegando o momento de ficar perto das turrets. Caramba. Tá difícil falar. Muito bicho na minha vista. Pera aí. Vem pra cá. Ó. Vou upar uma vez. Espero que dê pra upar de novo. Mas do jeito que tá. Eu tô achando que não vai rolar. Coletei. Coletei. Pera aí. Pera aí. Ui. Quase. Tá. Consegui recuperar uma vida aqui do nada. Dá mais um nível antes de acabar? Dez segundinhos. Vai. É só coletar. Vamos ver se vai dar. Tá difícil andar. Ai caramba. Tá fechando muito. Tá. Mais um nível. Mais um nível. Então dois níveis duas caixas. Perfeito. Ok. 10% de velocidade. 30% de alcance. 2% de dano elemental. Pode pegar. Recupera 2 PV com consumíveis. Eu perco esquiva. Pode pegar. PV máximo. Esquiva. Velocidade. Eu vou. Tá. Pera. Vamos pegar esquiva. Velocidade de ataque. Eu vou pegar essa arma aqui. Eu não consigo mesclar essa aqui, velho. Que negócio. Chance crítica. Dano elemental. Eu perco isso aqui. Não. Esquiva. Armadura. PV máximo. Eu não tô querendo perder PV máximo. Ahn. Retaliação. Dano de perfuração. Isso aqui é interessante, hein? Tá. Pistolinha roxa. Uh. Vira lendária. Ok. Tá. Vou combinar essas duas. Ah. Não brinca que não dá. Ah. Não, velho. Aí lascou. Deixa eu ver. Vamos pegar isso aqui. Triturador. Projeto tem 50% de chance de explodir ou acertar. Não. Sorte. Dano elemental. Pode ser. Alcanço. Velocidade de ataque. Rouba de vida. Pode ser. Recupera 1 de PV com consumíveis. Vou pegar sorte. Foi. É isso. Eu tô sem uma arma. Eu tô sem uma arma. Isso não é bom. Pera aí. Isso é onda 10. Acho que isso aqui já é onda final, entre aspas. Pelo menos na demo só vim até aqui. Eu não sei até que nível que vai. Vamos coletar isso aqui também. Pera aí. Nossa. Passou do meu lado. Passou do meu lado. Eu tenho que focar nos grandes, cara. É esse que estão atravessando o mapa e pegando eu dando dano do nada. Olha ali o que eu tô falando. O problema é que tá difícil até pra focar eles. Eu não tô conseguindo progredir pra coletar o XP que tá no chão. Coleta isso aqui. Ai. Caramba. Pera. Meu amigo. Tá ficando muito fechado isso aqui. Ok. Também é um tapão. Não. No último segundo. Ok. Ok. Mas eu já vi que tem muita coisa interessante pra trazer agora, hein. Vou fazer umas builds aqui da hora. Depois eu trago pra vocês. Bom, galerinha. Esse aqui foi o vídeo. Não esquece de deixar aquele like maroto. Se inscrever ajuda pra caramba. Eu vou amendo. Fica aquele abraço. E tchau, tchau.